Salve Hackers! Hoje a gente vai hackear esse ARP aqui do Dekel Remix Fácil Esse aqui foi um pedido do nosso amigo Caio, do Projeto Síntese Lá de Portugal, brasileiro, mas mora lá E ele adora essa linha de som aqui Bom, parece algo super complexo isso aqui E eu nem criei, ainda vou criar aqui do zero Mas só rascunhei aqui Mas não tem segredo Já vou te falar Onda sol Por enquanto não tem nada aqui Envelopinho aqui, plug no filtro E aí Qual que é o grande segredinho? Super simples O segredo está nisso aqui Nisso Aliás Acho que eu vou deixar separado Deixa separado aqui Essas notas que eu juntei Aqui Aqui Ele desce Desce e sobe Troca Eu vou colocar quatro Bem parecido né? Bem parecido né? Talvez Talvez Vai tirar esse? Não Ó A gente vai colocar um pouquinho de compressão Então E aí Você vai fazer do jeito que quiser né? Você não vai copiar Mas aqui está já a técnica Saturaçãozinha Temperando O que é que está faltando? O que é que a gente observa aqui? Música Automações Eu vou colocar aqui um Autopan Porque todo mundo tem Então Tchau Talvez Fechar um pouquinho mais aqui Música 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 Tchau, tchau. Aí pode fazer a automação no gate. Tchau, tchau. E aí já era. Bom, dá pra gente brincar mais aqui, né? Vou até tirar esse Saturn aqui. Vou fazer um hack aqui, mas... Um hack legalzinho. Vou tirar esse Q aqui, vou pôr o nativo também, pra eu liberar o hack. E aí a gente vai fazer o quê? Vamos pegar aqui todo mundo. Vamos fazer um coma de G. Agora já estamos indo além, né? Então eu vou pegar esse nosso amigão rate aqui e vou mapear aqui. Nem tanto aqui, eu vou puxar um pouco. Vou deixar a partir de 300. Vou deixar a partir de 30. E aí, olha que legal. Vamos ver. Vamos ver se a gente faz uma outra parada aqui. Esse gate aqui é o tamanho das notas, né? Mais curtinho. Vamos fazer o seguinte. Eu vou mapear então também o gate. Pra esse mesmo aqui. Só que em vez de 1, vamos sair de 40. Aí quando ele abrir, ficar mais lento, ele vai aumentar o tamanho das notas. Legal, né? Aqui vai ser o rate. Tá? Bom, aqui no Serum a gente pode dar uma brincada também. Vou pegar esse macro e colocar aqui. Chamá-lo aí. De cutoff. E a gente vai clicar aqui. No map. Cutoff. E aqui. E aqui. Filter. Muito. Vamos voltar aqui. Quando eu habilitar esse amigão aqui. Vou abrir bastante do reverb também. Vamos ver o que vai dar. Ficou massa, hein? Esse aqui é o filter. Esse aqui pode ser... Pode ser... Cor... Cor... Esse delay aqui. Coras eu vou fazer, não? Compressor também não. Talvez um phaser. Vou colocar o macro 2 no mix aqui do phaser. Vou colocar o macro 2 no mix aqui do phaser. Então, quando eu abrir o macro 2, ele vai abrir esse phaser com uma modulação. Vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. esse aqui é o phaser, e a gente vai mapear esse aqui vamos chamá-lo de phaser talvez esse rate aqui do auto pan, aqui vou chamá-lo de pan rate oh caralho não 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 Se quiser mexer, meu RATE. Se quiser fazer, de repente, um FM, pode fazer também. Não curti. Talvez um SINK. Acho que é só. Tá bom, já. Então, aqui, só vamos pintar, laranjinha. Aqui, tchananã e tchananã. E aí, olha só que legal. Aí você vai... E aí, olha só que legal. E aí, olha só que legal. Eu vou salvar o timbre do DECAL e andamos mais dois quilômetros à frente para você sair daqui com, cara, um timbrão muito louco. Eu não vou nem salvar esse preset aqui, porque é um desaforo salvar um preset assim e falar que é alguma coisa do DECAL. No entanto, eu vou salvar esse instrument hack aqui. Eu vou salvar ele. Vou dar aqui. salvar meus... Ele vai se chamar DECAL ARP GENERATOR. Vou colocar ele aqui nos meus racks. Meus racks já tá aqui. Quando tiver bastante, eu já vou fazer um pacote e vou vender, hein? Maravilha. Vou... Show em FINDER. E vou liberar para os TDs. Beleza, galera? Vou pôr na pasta para vocês, então. Aí, imagina só. Ah, esqueci de falar um negócio, né? Esqueci de falar... Esqueci de falar dos acordes, cara. Ainda bem que vocês me lembraram. Ainda bem que vocês me lembraram. Ó. O acorde é ridículo. Se você pegar aqui, ó. Ele repete, ó. Oitavas. LÁ. O que que é isso aqui? DÓ e MI. LÁ, DÓ e MI. Aqui tem uma... Um... Uma terça. Ó. Aqui é a terça. E aqui é a quinta. LÁ MENOR. LÁ MENOR. Em cima um LÁ MENOR. Em cima um LÁ MENOR. Em cima um LÁ MENOR. É um simples fucking LÁ MENOR. E aqui? Um MI MENOR. MI MENOR. Sabe quem fez essa mesma? Você vai reconhecer essa mesma progressão de acordes. Você vai reconhecer. Vou até colocar aqui um... Vou até colocar um reverbinho aqui pra ficar mais legal. Não, não aqui. Nesse aqui. Se liga. Snoop Dogg, ó. Na hora que eu bati o olho aqui. Eu passei o mouse assim. Eu já reconheci a... A melodia. O acorde. Deve ser mais ou menos isso assim, né? Não parei pra... Pra hackear o... O Snoop Dogg. Mas olha só. Doideira, né? Doideira, né? Doideira, né? Quem diria que é o mesmo que isso aqui, ó? Doideira, né? Doideira, né? Doideira, né? Doideira, né? Adorei isso aqui. Agora eu quero... Última dica aqui, final. Dica final. A gente pode pegar isso aqui. Esse plug que nós fizemos aqui no Serum. E nesse rack, why not... Escolher um plugzão aí. Dos nossos bancos. É... Preferencialmente... Os bancos da PME. Pegar um plug aí. Animal. Pegar um plug. Despertar um plug. Teiro. Pegar um plug! E aí, todo os Peace Play... Vou indo na Mohammed da prova! Aесьou! Tchau, Tchau! Você já tem mais um monte de macros Mais um monte de Vamos colocar com o próprio deckel Para ver se trocar o synth da música dele Ia ficar legal Irado né O loop estava torto Aliás não sei o que eu fiz Aqui no loop Está bem torto Espero que você tenha gostado dessa aula Eu curti bastante Certamente isso aqui é um preset É um banquinho aqui Um rack Que eu vou guardar para mim Vou guardar isso aqui para mim Achei bacana E obrigado o Caião Por ter pedido Tamo junto Espero ter correspondido Com vossas expectativas E até a próxima aula